Olá os amigos que acessam o canal que eu vou ativar uma olhadinha nesse fórum ativo cartões, milhas e viagens de Gabriel Dias, ele que escreveu a matéria, cartão de crédito ao personal e entrevista infinit, sobre o Itaú Unibanco, o Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina e está presente em 19 países da América, da Europa, Ásia são mais de 90 anos de história, o banco oferece uma extensa rede de atendimento composto de mais de 4 mil agências e postos de atendimento bancário e 46 mil caixas automáticas em todo o Brasil, também é correto afirmar que o Itaú é o maior emissor de cartões no mercado brasileiro, são cartões próprias e em parcerias coabradas para todos os perfis de clientes do estudante ao alta renda, o Itaú Personalité é o segmento de alta renda do Itaú e oferece vários cartões de crédito, mas o Bandeira Visa Mastercard mais o Itaú tem preferência pela Mastercard em seu acordo comercial, o Day One Mastercard Black é o melhor cartão de crédito do banco, Itaú Personalité Visa Infinite e informações gerais, o Itaú Personalité Visa Infinite é um dos cartões oferecidos pelo Itaú sem considerar os coabrandes, o banco se reaproximou da Mastercard e agora emite preferencialmente os cartões da Bandeira, por isso espero melhorar os benefícios e promoções com o Mastercard, inclusive são 4 versões oferecidas do Black Itaú Itaú Personalité Deone Mastercard Black, Itaú Personalité Mastercard Black versão pontos, Itaú Personalité Mastercard Black versão cashback, Itaú Personalité Mastercard Black versão sem anuidade O cartão é destinado exclusivamente para correntistas do Itaú Personalité, você pode realizar a solicitação para o gerente Inclusive muitos gerentes oferecem esse cartão aos cliente, você também pode checar se existe a opção de upgrade no seu Internet Banking, a versão Black permite a solicitação online online, mesmo sem ser correntista, clicando aqui, a chance baixa de aprovação Anuidade do titular, 1056 em 12 vezes de 88, anuidade, você pode solicitar até 6 adicionais totalmente gratuitos É importante destacar que os benefícios sempre são para o portador do cartão, seja titular adicional Todos os cartões têm os mesmos benefícios, mas é o titular que é responsável pelo pagamento da fatura Renda mínima 15 mil, entretanto o banco então não exige comprovante de renda Na solicitação do cartão para abertura de conta no segmento, a exigência é de 15 mil Limite mínimo de crédito, depende da análise de crédito, mas o limite é flexível Isenção com investimento 100% de isenção com investimento igual ou superior a 50 mil Isenção com gastos, 100% de isenção com gastos a partir de 10 mil por mês 50% de isenção com gastos, 50% de isenção com gastos entre 5 mil e 9 mil 999 por mês Quem é nível 2? Minhas vantagens personalitárias Tenho isenção do infinito É relativamente fácil atingir esse nível A isenção total de anuidade é considerada em até duas faturas após o atingir o nível Embalagem O kit boas-vindas é bem simples O programa de fidelidade, você vai acumular os pontos Itaú Shopping O programa de fidelidade do Itaú, no passado, o programa se chamava Sempre Presente e Depois A pontuação é de dois pontos por cada dólar gastos em compras nacionais Três pontos por cada dólar gastos em compras nacionais Você transfere seus pontos para lá tampar as todas as duas mais de Taupego e Mílias Os pontos do cartão no Respira O melhor momento para realizar a transferência para um dos seus parceiros É durante a promoção de transferência com bônus Onde você pode ganhar até 100% de bônus Por isso Se você não tem necessidade imediata De emissão de uma passagem aérea Tenha paciência Benefícios e seguros A visa é quem oferece a imensa maioria Por totalidade dos benefícios Os bancos têm autonomia para oferecer Benefício extra, mas isso gera um custo extra Que normalmente envolve parceiras Que não são muito interessantes É importante destacar que os benefícios do Visa Infinity São iguais para todos os cartões emitidos no Brasil Então Pouco importa O Banco Abissu Esses são todos os benefícios oferecidos pela visa Eu não vou ler porque estou com minha garganta ruim E aqui eu já leio em vários cartões de Visa Infinity Tudo isso aqui É igual para todos os cartões de Visa Infinity Não importa ali que banco Aqui também Que é sobre as salas VIPs Tudo isso aqui é a mesma coisa para todos os cartões de Visa Infinity Até o Splend é igual, tá? Não muda nada O IOF é tudo igual Vamos aqui na conclusão Conclusão O cartão então para essa 9T Visa Infinity É um cartão de crédito simples Que pouco evoluiu No mercado E é até difícil de dizer que é um cartão de alta renda Pois Os benefícios são bem inferiores a Outros cartões de nível Black E Infinity De outros bancos Além do Day One Outros cartões de alta renda são O BRDUX Visa Infinity Bradesco Auterno Visa Infinity E o Banco do Brasil Autos Visa Infinity O Day One É o único cartão do personalité que é bom Mas assusta A anuidade de 4 mil Cobrada pelo cartão Resumo Esse é o cartão de crédito simples Que vale a pena Ter Sem pagamento de anuidade Apenas deixando o backup Muitas pessoas Usam esse cartão Por terem Preguiça de abrir conta Com outros bancos E buscar melhores cartões É isso aí gente Eu tenho um parceria com o PagSeguro Quem quiser Alguma máquina sócia A Acessar os links E executar sua conta Cifra Lins Moderniz Mate 2 Com câmera na frente Câmera atrás Fresh LED Sistema operacional Android 4G Ela está 12 de R$ 24,90 Aproveite o bom momento E comprar 65% do desconto Ela é aquela Bem fina Eu vou deixar as fotos aí No meu canal Teu box E deixo o link Da nova Mercado Pago Point Smart Com câmera na frente Câmera atrás Para tirar Sistema operacional Android 4G Essa máquina Você pode Pode comprar Ela no meu link E Usar todas as facilidades Que tem nela Ela está por 259 Aproveite o momento Bom também De comprar Você ainda Não quer Se inscreve No canal Vídeos comerciais Obrigado a todo mundo Comprar máquinas Um grande abraço Tchau, tchau Se inscreve no canal E dá um joazinho E dá um joazinho Me a bom todos E dá um joazinho E aí